E no interior do Ceará a situação também é de muita violência. Vamos até a cidade de Nova Russas, onde a polícia registrou uma execução também em um bar. Você já tem aí na sua tela imagens do local de crime, muitos populares, uma viatura inclusive da polícia militar e aí a perna, uma das pernas da vítima, que utilizava uma tornozeleira eletrônica. O crime aconteceu na noite de ontem na rua Gerardo Luciano, no bairro Jovinão. Segundo a polícia, a vítima, identificada como Francisco Antônio de Carvalho, do nascimento, mais conhecido como Lourinho, de 28 anos, estava num bar quando foi abordado por um homem a pé, que chegou ao estabelecimento tranquilamente, arma em punho, atirou várias vezes contra a cabeça do Lourinho, que morreu na hora. Fugiu também a pé. A composição que atendeu a ocorrência informou que ele era monitorado, no caso a vítima, por uma tornozeleira eletrônica, como mostra na foto, e já respondia por crime de tráfico de drogas. Após a execução, testemunhas contaram que o suspeito fugiu por um matagal, que fica próximo ao local, e até o fechamento desta edição, ainda não foi identificado e preso. Gente, essa semana... E aí